Música O deputado Carlos Antônio apresentou o projeto de lei que permite o acesso de conselheiros tutelares ao plano de saúde do IPASGO. Ele foi à tribuna para defender o projeto e explicou que o benefício duraria durante o mandato do conselheiro que é eleito pela comunidade. Atualmente são mais de mil conselheiros tutelares em Goiás. Nós detectamos que os conselheiros tutelares do estado não tem acesso direto ao atendimento do plano de saúde estadual que é o IPASGO. Desde então nós colocamos a minuta do projeto para apreciação jurídica, para apreciação da própria diretoria do IPASGO e a partir da liberação nós estamos fazendo essa proposta de lei aqui, já pedindo a compreensão dos senhores deputados para que a gente acelere o processo para que o mais rápido possível os conselheiros possam ter esse atendimento de saúde. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Álvaro Guimarães, devolveu ao plenário o projeto de emenda constitucional que prevê o orçamento impositivo. A PEC foi aprovada por unanimidade na CCJ. Ao final da sessão, o presidente da Casa, deputado Josevich, comentou o orçamento impositivo. É uma matéria, acredito eu, sem polêmica, onde tanto bancada de situação e de oposição são e comungam de que o orçamento impositivo é importante para a Casa. Não vemos razão de ter que correr com isso. Então, ela vai correr o rito normal, ser publicada e acho que a partir da próxima sessão ela estará apta a ser votada aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL